A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Lá no Sintabes nós temos 232 sócios hoje, 124 compareceram, quero agradecer a todos que compareceram, em especial aos 87 votos que consolidaram a nossa vitória, ratificando o trabalho desses quatro anos, estamos aí num terceiro mandato. Quero agradecer aos aposentados, pensionistas, o pessoal do administrativo, o pessoal da autarquia municipal, nosso hospital na Senhora do Carmo, o pessoal ali, as professoras, as atendentes de creche, os operários, os zeladores. E hoje com essa votação... Toda a turma, né, que acompanhou de uma forma ou de outra, né, e ajudou nós nessa campanha. E hoje com essa votação aprovada na Câmara do reajuste de 7,30% para os funcionários, como é que tu vê essa aprovação e esse valor para os funcionários públicos? 7,30% é o INPC, né, a inflação. Tu ganhar o mínimo do mínimo, sem o desgaste, já é uma vitória. Então, a ideia é agora em 2018 retomar o crescimento 3% acima da inflação. Não quer dizer que ele não possa dar um ganho real para nós ainda esse ano, né, mas só de garantir já a inflação agora, acho que é isso aí, tá no caminho certo. Temos que somar cada vez mais.